E aí galera, nesse vídeo eu trago para vocês mais uma personalização, beleza? Fiz aqui um setup muito fácil, como sempre, né? Os setups que eu faço aqui são fáceis de fazer e são muito bonitos. Tem uma pegada minimalista e tudo é bem simples, né? Tem widget, ícones e só. Então, já deixa o like aí, se inscreve, beleza? Vamos para o vídeo aqui. Bem, aqui a gente tem a configuração básica, tá bom? Obviamente a gente está utilizando a nova launcher. E aqui na área de trabalho, coloquei 10x6, tá bom? Linhas e colunas, 105% de tamanho, desabilita o título, margem grande por grande, desativa a dock, tá bom? Vamos ver o que é que tem mais. Indicador de página, nenhuma. Acho que só isso na área de trabalho, beleza? Agora, o que a gente vai utilizar aqui são os seguintes aplicativos, tá bom? Aplicativo de widget, vou já mostrar para vocês qual é. O e-compack, que são esses quadradinhos aqui, cara, que eu acho muito bonito esse e-compack, tá bom? E essa bolinha aqui, que é a pasta, né, com os aplicativos. Bom, o widget é o do Ghost, KWGT. Obviamente, vocês vão ativar ele aí via KWGT. Então, você vai ter que baixar também o KWGT, ok? O wallpaper, backdrops, ou em velho backdrops, a launcher, nova launcher, e o e-compack é o ômega, tá bom? Acho que eu peguei ele na promoção, ou eu comprei ele, cara, não sei. Eu compro muito e-compack, eu pego muito aplicativo em promoção, então eu não lembro, mas eu acho que esse aplicativo é pago, beleza? Mas, enfim, e esse pontinho aqui, você consegue ele, né, fazendo a pasta, ou então modificando qualquer outro aplicativo. Esse pontinho, né, esse dot, ele é do e-compack KEND ICONS, tá bom? Esse aqui, ó, KEND ICONS. Então, você clicando aí, você fazendo esse processo aqui, ó, você clica em cima, né, vem em editar, clica no ícone, aí você seleciona KEND ICONS, e vai ser um dos primeiros aqui, tá bom? Segundo o ícone aqui, ó, você clicou, deu um concluído e vai ficar com uma bolinha ali. Eu achei que ficou muito bonito, tá ligado? Enfim, eu gostei pra caramba dessa bolinha ali. Ah, só uma bolinha, mas, cara, não sei, gostei pra caramba. Basicamente é isso, a AppDrawler aqui também não fiz nada demais, tá bom? Mas deixei do jeito que eu gostei aqui, com um pouquinho de transparência na cor preta. Ah, 4x4, né, 4x5, aliás, lá, linhas e colunas. Ah, barra de pesquisa ali em cima, ah, um branco bem transparente e tal. Deixei só a lupazinha ali na lava lá, onde você consegue modificar tudo, cara. E esse widget do Ghost, cara, eu achei muito bonito. O Ghost, ele tem vários, vários e vários widgets muito da hora mesmo, cara. Você pode até trocar, você pode utilizar outro aí que seja todo branco, tá bom? Cara, nesse setup aqui não utiliza nada muito colorido, por favor, né, na questão do widget. Procurei utilizar aí um widget branco, né, com uma cor só, né, de preferência o branco. Eu acho que vai ficar bem legal. Acho que é o que combina mais, né, com esse layout. Mas, enfim, o Icon Pack, muito bonito também. Ah, tem vários ícones personalizados e tal. Deixem uns aí na tela pra mostrar pra vocês, ó, ícone do Instagram. Eu gosto muito, tá bom? Vê câmeras, configurações, o Google Photos ali. Tá realmente muito bonito. Ah, é isso. Não tem muito mais o que falar, beleza? O backup da Nova Launcher também eu vou deixar na descrição. E é isso. Se for vídeo aqui de como eu customizo o meu smartphone, tá bom? Vocês veem que meus setups, ele tem, segue um certo padrão, né? O widget em cima, ícones alinhados aqui embaixo. E geralmente eu coloco algum widget ou alguma coisinha assim, né, alguma pasta com ícone modificado, como foi esse caso, pra dar algum detalhe, mas, geralmente, meu padrão de home screens é esse, né, o widget em cima, ícones embaixo e alguma coisinha pra dar um detalhe. O wallpaper muito foda. E é isso. Vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Fui.